Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 Autosuper, o programa vai ar aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Se você não quer perder agora 10 limusines pra você comprar agora... É culpa dos membros. É culpa dos membros que sugeriram o negócio lá e a gente viu um... Nossa, muito bom agora. Mano, mas o preço é suel, né? A gente tem que achar um... Não, tá louco, não, tá louco. Não, calma, não. Não quer perder esse Lista? Se inscreve aqui agora no canal, vídeo todo dia ao meio-dia no canal, Lista 10. Isso. Clica no sininho pra receber as notificações, depois se tiver inscrito e no like, beleza? Cara, a gente tem BMW agora, né cara? Quem tem BMW, o que que é? Rico. A gente é rico. E rico tem que andar... E não importa o ano da BMW. Aliás, se ela for velha, você é mais rico. Mais rico ainda. Isso é mais legal, você vai fomentar todo o mercado de serviços e peças. Tudo. Tudo que dá pra quebrar vai quebrar. Mas velho, assim, agora a gente precisa de o quê? Uma limusine. A gente precisa de uma limusine, velho. Pra levar a gente nos motos também. Porque a BMW a gente anda pouco, porque a gente tem medo de ser assaltado. Então agora a gente tem que andar de limusine. Limusine. Então cara, em primeiro lugar aqui, a gente escolheu uma limusine Grand Blazer, velho. Só uma Silverado, certo? Só uma Silverado, Silverado Cabine. Qual que é o nome da Silverado com cabine? É Grand Blazer? Não, não sei. Enfim, tem uma... É Grand Blazer. Isso aí, velho. Farol bonito. Roda muito bonita. Olha. Por favor, editor, tampa o Blur só no rosto, tá por favor. Ó, legal, hein? Feliz aniversário da Laura. Parabéns pra você, Laura. Laura, já... Olha isso, não dá pra entrar no bagulho. Chega de... Laura é de criança. É o nome de criança que já... É criança, porque mano, só tem chocolate dentro, mano. Mas Laura já não tinha nome de pessoas mais velhas. É verdade, né? Não, quem que é? Luca, olha lá. Luca, Mariana. Volta um, volta um, dá pra ver. Mariana, feliz aniversário da Mariana. Luca, no próximo. Vamos ver o aniversário de todo mundo. É tudo criança. Nossa. Muito legal, velho. Quanto tá valendo isso aí? Heineken, eu acho cerveja de criança? Não, esse não é de criança agora, né? Ah, isso já mudou, isso é da noite. Beleza. 165 mil. Cara, por 165 mil, eu prefiro comprar o ônibus que você alugou lá. Pra fazer aquele bebê mudando na minha casa de madrugada lá, achando que ia ser legal, velho. Foi legal pra caramba. Todos os vizinhos falam disso até hoje. Até hoje, né? Que o ônibus chegou lá, né? Ana, 165 mil. Acho caro, faço proposta. Quanto? Pago em incríveis 42. Tá louco, velho. Não, a gente não pode. Isso aí não dá, isso aí não cabe em lugar nenhum, velho. Pago 42. A gente para na rua. Na frente do mineiro. Fala pra ele passar por baixo. Muito bom, velho. Próximo. Próximo. Ai, cara. Forge Explorer, é isso? É uma Ford Explorer por 155 mil com a 5 mil. É o mesmo preço, é tabelado? É. Olha as fotos que ele tirou. Posso falar? Esse cara, ele falou pra mulher dele, porque tem uma garagem boa, ele não é um f***? Não. Não é um f***. Posso que nós vamos ficar rico, né? Alugar limusine. Tá na moda. Mano, ele alugou duas vezes e o bagulho tá parado na garagem. A gente vai ser pioneiro. Pioneiro em limusine na garagem de casa. Velho, olha só. Aquelas portas ali, olha o rolê que você tem que dar pra acessar aquelas portas. Esquece, esse cara não sai da faca da garagem, velho. Ou ele mora numa avenida, com quatro partes pra ele conseguir sair assim e virar, velho. Parque Vila Prudente, aqui perto. É? Parque Vila Prudente. Mano, faço proposta. Deixa eu ver a foto interna, por favor. Não tem. Você não gostou dessa foto? Da interna que não existe? Nossa, tá vendendo uma limusine. É, não é f***, velho. Ah, vai f***, mano. Ó, vou fazer minha proposta com base nas fotos. Quanto? 17. Top. É top. Terceiro lugar, limusine 2010. 180 pau, caro. É uma Journey. Tá bonita essa lateral, velho. Mano, eu não vou falar assim pra você. Imagina se uma Journey bebe nos sete lugares agora. Imagina uma limusine. Mano, pra tirar essa foto, ela gastou 5 litros de combustível. Velho, até agora é mais bonita, velho. Até agora é mais bonita. Faço proposta. Olha, velho. É o mais novo, né? Você é o mais novo. Mano, ali não dá pra ficar, mano. Fica tudo as pernas das pessoas engrovinhadas. Por isso que os caras só levam as amigas, né? É, porque já fica ali, né? Já fica ali, né? Já tá ali. Todo mundo já pára, né? A interação já começou. Olha o banco, tipo, simulando um coração. Um coração. Mano, feito pelo Juninho. Mano. Faço proposta, velho. A SES tá legal. Faço proposta, velho. Paga 18 mil reais. Caraca, você paga 38. Pô, muito caro, velho. Paga, mano. Quero essa Journey aí. Roberto, especialista em trânsito. Mano, a gente vai pra Curitiba. Dei de Muzine, velho. Nossa, tô tomando... Mano, enchendo um caneco. Chegar... Ó, a gente vai chegar em Curitiba, carinho do bagulho. Exatamente. Pô. Pô. Só pra eu falar, não acho caro. Mano. Porque, mano, quanto custa um Landau normal? É, mano, isso aí tá bom, hein? Mano. Isso aí tá muito bom, mano. Olha a liga aqui, roda horrorosa nesse carro. Roda asqueró. Nossa, olha a foto. É... Tirou com o celular. Como é que tinha essa foto? Celular miope. Ah, entendi. Celular miope. Ele vai... Ele tava... Ele perdeu o óculos. Olha, que coisa velha, mano. Mano, é um motel de 1780. Mano, em 83, se pôs, eu fui feito nesse lugar aí. Se pôs, velho. Olha, mas é uma taça de verdade, ó. Passa de vidro, mano. É, não. Passa de vidro. Olha, isso aí é mogno, tá ligado? Isso aí pesa 80 quilos, assim. Muito mais. Tá pedindo 89 contos. Olha o step que fica em pé lá no porta-malas. Coisa horrorosa. Freio, mano, freio a tambor na traseira. Olha o escapamento. Olha o escapamento de c***** de cachorro alienígena. Velho, vamos fazer a proposta firme, vai. Tá, proposta... Puta, difícil pensar numa proposta nesse carro. Qual que é a sua ideia? Faz uma ideia aí de... 13 contos. 13? Nossa. Qual o problema que a gente já pronto? Pra fechar a conta, quinzão. Beleza. Quinzão. Tomara que ele não aceite, velho. Isso vai acabar com a nossa vida. Nossa. Mano, PT Cruz Credo, mano. Rosa, de limousine. Ô, olha quantas fotos tem, se liga. Quantas? Ô, esse carro, eu vou falar pra você, ele fica lá na Vila Prudente. Ele tirou a foto daqui da Autosupra. Acho que é isso. Mano, horrorosa essa foto. Não dá pra ver nada em pé ainda, mano. Em pé com o celular em modo quadrado. Lauren. Lauren, olha. Tá como melhorar o nome. Imagina a Lauren. Imagina quem é a Lauren. Velho, é... Não vou falar nada, velho. Eu não... Faço proposta. Faço proposta pra eu ir todo dia lá na casa do Toguro até ele andar nessa merda. Boa. Porque é rosa, né? Já que ele gosta de fazer todos os carros dele rosa... A gente comprou pra ele... Pra ele dar rolê. E aí vai adesivado lá de mansão maromba. Isso. Quanto você vai pagar? Essa daí, por ser um pouco mais nova que o Landau, um pouco mais moderna também, vou pagar R$17,500. O preço. Minha proposta é R$17,500. Opa! Limousine, captiva, pronta, entrega 2022. 2022 não é, porque essa captiva é de 19... Não, é de 2010, vai ser lá. Mano, 2022. Vamos ver as fotos. R$150,000. Nossa. Vou falar. Deve ser a mais nova da lista, né? Talvez. Ó. Dentro eu já gostei, hein? Gostei de dentro. Pode viajar dentro de uma limousine? Mano, eu não sei, mas na minha cabeça pode, então eu vou viajar até o guarda me parar e falar que não pode. Mano, assim, uma freada, se o cara tá na ponta do sofá e não tiver preso, ele vai chegar numa velocidade de 80 gramas por hora lá na frente. Galera, assim, você quer ver 10 carros que nós jamais compraríamos? Clica aqui em cima, tá? Essa é a lista pra você ver, porque esses aqui a gente talvez jamais compraria. Preço? Ah, mano, já com uma captiva, um GM, eu vou fazer uma proposta um pouco mais alta. Compa. Vou pagar 21 mil reais. 21, tá bom. Acho legal, 21 não é uma proposta. Roosevelt LV, aluguel de limousine. Esse não tá vendendo, tá alugando a limousine. Mano, se liga, é um Mercedes velho. Mano, olha a cambagem na frente já, como é que tá, com as pernas abertas, ó. Coitado do carro, né, velho? Mano, o mais da hora é a noiva que ele usou. Volta, não, volta, eu quero ver uma foto com a noiva sentada lá, tio. Você pulou a foto com a noiva. Blur, editor na cara da noiva. Caramba, finalmente, hein? Desencalhou. Olha lá. Né, tava precisando. Tava precisando. Já tinha uma idade, né? Já. Vamos ver aí. Olha lá, madrinha tirando foto. Você pulou outra foto. Por que que o Matheus tá pulando a foto? Eu quero ver a foto das pessoas, mano. Eu quero ver a foto das pessoas. Não quero ver a limousine mais. A graça agora são as pessoas desse anúncio. Mano, eu tô tentando lembrar, velho. Aonde que eu vi essa mulher? Essa daí? Essa daí é a Narcisa Tamborindeg. Mano, eu acho que é um salgadinho, que é tipo de bacon, não é? Não é o baconzitos. Mas é tipo aquele negocinho assim, esqueci o nome, velho. É igualzinho a ela. É igualzinho a ela. Tipo um enroladinho de baconzitos. Você tá falando que isso... Mano, a traseira não é de Mercedes. Mano, é do Super Salon. Isso daí é um da Evo lá, da Eru. Super Salon. Isso é um da Eru Super Salon. Não é Mercedes. É a frente que é a travecada de Mercedes. Qual era aquele negócio do porco que você come? É bochecha. Não, aquele baga com gordurinha. Baconzitos. Baconzitos. Não. Panceta. Não, é panceta? Aquela gordurinha gostosa? É. Que é a pele com a gordura? É. É isso? É pancetinha. Ah, não é panceta. Tem outro nome ainda. Barriga de cor. Que tem na padaria. Quando você vai assim aqui. Torres. Torres, meu velho. Tem um salgadinho que é Torresinha. Igualzinha aquela pessoa lá, né? Meu Deus. Não é de hoje. Seguinte, galera. Vocês acham? Escreve nos comentários. Vocês acham que a gente devia alugar uma limousine e fazer um episódio? É. Temos rolê de limousine? Fomos de limousine pra pra praia? Essa tá tipo a Brasília, velho. Então agora temos chance de fazer um projeto. Vamos lá. Vamos ver as fotos. Bastante ferrugem. Parece a Brasília. É. Landau limousine. Olha o pneu. Olha o pneu. Mano, o pneu tá parecendo o seu barriga deitado, mano. Mano, esse deitado é um clenque. Mano, ali é em Acapulco. Volta naquela foto. Aquilo ali é Acapulco. Volta. Isso é Acapulco. O Chaves fez o bagulho. Certeza. Parece, mano. Pô, onde é esse lugar, mano? Tem esse prédio. Eu acho que é aqui em São Bernardo, velho. Sério? São Bernardo é. Mano, olha só. Na fábrica da Ford. Que legal. Foi lá tirar uma foto. Mano, olha. Pôde por dentro, mano. Imagina a quantidade de... Insetos. Não posso falar o que tem, mas que tem cheiro de candida. Por metro quadrado tem jogado ali dentro. E coliformes, né? Coliformes. Olha, a traseira levantada. Desceu pra praia. Foi pra praia, velho. Mano, proposta firme agora. Firme. Firme. Quanto? Eu acho que a gente precisa desse problema, tá? Desse mandal aí. Olha, eu vou dar uma proposta um pouco maior em relação... Por causa que é um carro que parece uma história de família, tá? Ele é um mandal, assim, parece bem original. Eu vou pagar incríveis. R$14.800, né? Limousine Mercedes conversível. Mano, é uma banhe... Mano, é o print do print do print, mano. Mano, o que tá acontecendo, velho? Ali embaixo. Mano, deu bug. É Android. Deu problema. Ele já falou pros caras usar iPhone. Mano, olha isso, velho. Que bagulho, o lixo. Puta, velho. Mas é conversível, é isso? Mano, o cara tem que ter uma... Imagina, o cara tem que ter um lugar pra guardar essa merda. Irmão, isso é muito bom, hein, velho. Sério, uma limousine conversível é o melhor dos mundos, velho. Mano, imagina nós no maior toró tomando vinho, né? Mano, é o melhor dos mundos. Maior toró, é chuva de verão. Mano, chuva. Mano, sunga. Sunga. E sabe que não dá pra pôr sunga? Porque venta, fica gelado pra... Verdade, é verdade. Mano, é verdade. Mano, sério, ó, é isso aí com a tacinha e bota aqueles plásticos em cima da tacinha e vai abrindo só na hora de tomar, que daí fecha. Mano, proposta firme pra comprar. Firme, firme. Só que é o seguinte, eu vou arrumar essa frente, tá? Eu vou devolver o capô da 320 aí e vou colocar o para-choque da 320 de volta no lugar. Essa frente aí tá medonha. E essa roda? Essa roda também vou trocar. Nossa, por que ele fez isso na frente, velho? Não sei, velho, porque ele estragou o bagulho. Mas tudo bem, a gente arruma isso aí, dá pra nós arrumar. Firme, vai, mano. Faz uma proposta agora pra gente levar. 25 mil. 25 mil? 25 mil a gente compra essa limousine. Mano, isso é demais. 25 mil. Isso aí tá maravilhoso. Ó, pode ligar pra nós aí, ô carioca do... Liga pra nós aí, que nós vamos comprar essa... Hotform. Hotform. Mano, eu vou ligar pro Leo da VPR e falar, mano, eu quero uma Hotform de 15 mil reais. Não, não, a Hotform é aquela que põe os bagulhos pra fora, o negócio de ventar, sabe? Isso, aero. Nossa, top, velho. Ó, Chrysler C300, 3006 limousine. Olha o maluco bêbado, 360 mil reais. Vamos ver as fotos de dentro. De dentro tem que vir com as GP dentro. Ó. Tem que vir, velho. Se não vier as GP dentro, não vale. Mano, é bonito, hein? Esse é bonitão até, assim. Mano, parece um navio, velho. Mano, parece um hotel de Las Vegas. Que eu nunca fui, inclusive. Não tô falando que parece. Eu nunca tive em Las Vegas. Mano, bonito. Puta, olha. Olha o tamanho desse problema, velho. Posso proposta. Sertanejo. Saudade do quê? Volta na última foto. Saudade do caramba. Mano, vou fazer uma proposta alta agora, velho. Porque é um carro mais novo. Esse é um carro mais legal. Mano, essa foto não é a mesma que a gente viu? Não sei que mudou. Ah, não. Você mudou, você mudou. Mano, eu vou fazer uma proposta alta. Tem que ser. Ah, alta alta também. Mas é alta de verdade. Não, calma, calma. É alta de verdade. Calma que a gente não pode... A gente não pode quebrar a empresa com isso. 65 mil reais, velho. 65 mil reais é a nossa proposta. A gente vai comprar essa limousine aí. Mano, muito boa, velho. Galera, se vocês quiserem aproveitar para assistir aqui agora um projetão que está rolando aqui no canal, que é a nossa nova BMW aqui, clica aqui. E os esportes para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal. Dá um pulo aqui na Outro Super Store. Tamo junto. Muito vale, galera. Tô junto. Tchau. Tchau. Tchau.